Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Leo, do canal Perdi o Controle. Não se esqueça de se inscrever nesse canal Perdi o Controle e hoje vou trazer um vídeo aqui para ajudar a galera que quer estar montando seu PC Game a primeira vez e quer estar comprando sua placa de vídeo. Hoje vou estar mostrando para vocês 5 placas baratas de até mil reais para você estar comprando no Brasil, esses peços aqui foram pesquisados nas lojas da Kabum e na Terabyte. São 5 placas de vídeos, custo-benefício para você estar montando seu PC Gamer de até mil reais. Vou começar primeiro com as placas mais baratas e com as placas mais caras. É lógico que eu recomendo para vocês estar comprando placas um pouco mais caras, porque as placas mais caras tem mais desempenho nos seus jogos. Porque ela tem mais tecnologia, tem placas que tem mais memória. Então eu vou estar indicando aqui algumas placas para vocês no vídeo. Então eu vou estar começando aqui primeiramente com essa placa de vídeo aqui. Uma placa de vídeo barata, boa e roda os jogos atuais. Mas aí você que quer estar, não roda muito bem os jogos atuais, essa placa é verdade, não roda. Porque ela tem só 2 GB. Eu não recomendo vocês estarem comprando essa placa para você que quer rodar. Todos os jogos, tá? Eu já estou explicando aqui no vídeo. Eu recomendo para você que quer comprar, para estar montando seu PC Gamer. Você que quer jogar um LOLzinho. Jogar um jogo básico, assim, futebolzinho, LOLzinho. Um CSGO. Agora se você quiser jogar um The Witcher 3. Quer jogar um BF5 aí, complica. Porque essa placa aqui só tem 2 GB. E não vai aguentar os jogos atuais muito bem. Vai dar trabalho para você. Então eu vou estar recomendando aqui para você que quer estar montando seu PC Gamer, né? E não tem muito dinheiro. Você que não tem muito dinheiro, pode estar comprando essa placa. É uma placa de vídeo RX 550 de 2 GB. Ela é da marca Poicolor Red Dragon. Ela está de 325 reais. Na Kabum, né, galera? Ela está na promoção aí, pode ver. Essa placa aqui, ó. É para você que quer estar jogando LOLzinho, CSGO. Quer estar jogando aquele joguinho básico, né? Ela só tem 2 GB. Mas é uma placa assim. Mais ou menos, né? Dá para aguentar com essa placa aqui. Para aquele cara que é humilde e não tem muito dinheiro, pode estar comprando essa placa, né? Agora eu vou estar mostrando para vocês a segunda placa que eu recomendo. Essa daqui, ó. É a placa de vídeo da Gigabyte AMD RX 560, né? Ela tem 4 GB. Ela é da marca Gigabyte. O preço dela está de 559 reais. Na Kabum, né, galera? Está em promoção também na Kabum, né? É muito importante vocês estarem pegando essas promoções. Por causa do dólar. O dólar está aumentando, né, galera? O dólar vai chegar a 5 reais, se bobear. Então é muito importante vocês estarem pegando essas promoções que está tendo aí na Kabum, na Terabyte. Por quê? Porque as peças vão ficar escassas. As peças de hardware vai acabar, galera. Então é muito importante vocês estarem comprando essas peças agora. Aproveitar o preço. Porque depois vai ficar sem nada. E se você quiser montar um PC Game, vai ficar complicado em 2020. Em breve vou fazer um vídeo explicando sobre isso, né? Mas tem muito canal aí explicando sobre isso também. Muito canal de hardware falando, né? Essa placa aqui de vídeo é da marca Gigabyte. Muito ponto negativo é da marca Gigabyte. Eu não gosto muito da Gigabyte, né, galera? Mas aquele cara que gosta da Gigabyte pode estar comprando. Essa placa de vídeo aqui roda os jogos atuais, no low e no médio, alguns jogos, né? Ela tem um desempenho muito bom. Tem um desempenho de uma 1050 Ti, né? Da NVIDIA, né? Ela tem 4 GB. E ela está de 559 reais. É um preço bom, né, galera? Bom, agora eu vou estar mostrando a outra placa de vídeo aqui para vocês. É essa daqui, ó. É a RX 570 da marca Sunfire. Ela está de 651 reais na terabyte, né? É uma placa boa. É uma placa aqui mediana, né? Já é mediana essa placa. Ela não é uma placa... É assim... É pra vocês rodarem os jogos tudo no Ultra. Ela é uma placa que você consegue rodar os jogos no médio. Essa placa está de 651 reais na Kabum. É o ótimo... Acabou não, na terabyte. É o ótimo custo-benefício essa placa de vídeo aqui. Porque todo mundo compra ela. É uma placa de vídeo que foi um ótimo custo-benefício em 2019. Uma das mais vendidas em 2019. É uma placa de vídeo também da AMD, né? Essas três primeiras placas que eu falei são tudo da AMD. Então a AMD entra forte no custo-benefício em placas de vídeo. Ela... As placas de vídeo da AMD. Conforme ela lança, ela vai ficando barata. Baratas, né? Mais baratas. Conforme vai passando o tempo. Não é no caso da NVIDIA. A NVIDIA parece que quando ela lança a placa fica mais cara. Ou fica no mesmo preço. Bem difícil o preço da placa de vídeo baixar. Então essa placa de vídeo aqui, ela roda os jogos atuais muito bem, né? Alguns jogos rodam no médio, no alto. E ela tá de... O preço dela tá de 651 reais da marca Sanfari. Ela tem só uma fan, mas ela tem uma boa refrigeração. A galera fala que ela tem uma boa refrigeração, né? Bom, agora eu vou estar mostrando outra placa de vídeo aqui, ó. Essa placa de vídeo já é da NVIDIA, né? Ela é a... É a GTX, né? 1650 de 4GB. Essa placa de vídeo aqui tem um desempenho de uma 580. Não, ela tem um desempenho de uma 570. Eu acho, né? Ela é um pouco superior que a 570. Em alguns casos, né? Mas é uma placa de vídeo muito boa, que também aguenta rodar os jogos atuais. Pra você que é aquele cara que não gosta de placa de vídeo da AMD. Ah, não quer comprar placa de vídeo da AMD? Pode comprar essa placa da NVIDIA. Ela tá de 789 reais na Kabum. Ela é da marca Asus, modelo Fênix. Ela tá na promoção também na Kabum, né? Tá de 789 reais. Ela tem 4GB da marca Asus Fênix. 4GB, tá? Essa aqui não é a Super. É a normal, tá? Não é a placa GTX Super, né? Essas novas que saíram. Agora eu vou estar mostrando a última placa aqui pra vocês, né? A placa que eu recomendo pra vocês estarem comprando, né? É uma placa que hoje, se eu não tivesse muito dinheiro assim, eu estaria comprando uma 570 ou eu estaria comprando essa? A 1660 de 6GB. É uma placa que tem um ótimo custo-benefício. Ela tem 6GB, né? Ela vai aguentar os jogos atuais de boa. Esses jogos mais novos ela vai aguentar. Esses jogos mais novos que vai ser ela vai aguentar porque ela tem 6GB, né? Essa placa de vídeo aqui é da marca Asus também, tá? Ela é da marca modelo Fênix, né? Ela tem uma fã só. Eu não sei se ela tem uma refrigeração boa. Mas eu vou ver aqui nos comentários aqui se a galera fala bem dessa placa. Vamos ver. Aqui tá falando que ela tem vetorio de enrolamento duplo. Não sei como que é o esquema aqui. É a tecnologia da placa, né? É mais uma placa aqui que a galera fala, né? Não tá falando muito bem dessa placa, né? Porque essa placa aqui, ela não foi... Ela não é muito conhecida, né? Mas é uma placa de vídeo muito ótimo com os benefícios, né? Da marca Fênix, porque ela tá em promoção. Ela tá de 1039 reais. Então, vocês podem estar comprando essa placa aí pra vocês rodarem seus jogos atuais de boa na Lagoa sem preocupação nenhuma. É uma 1660 de 6GB da marca Asus. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um gostei, de ativar o sininho de notificação pra ajudar, tá? E em breve eu vou trazer mais vídeos assim, né? Vou trazer de processadores, vou trazer de fontes, né? Pra vocês estarem montando seu PC Game aí, tá? Tá muito difícil montar um PC Gamer agora, em 2020, porque as peças estão aumentando muito de preço por causa da alta do dólar e por causa dessa epidemia que tá tendo aí, né? Como vocês sabem, essa epidemia que tá tendo aí, o Coronga vírus, né? Tá tendo aí, então, as peças de rádio vão ficar muito caras. Então é importante vocês estarem comprando, pegando promoções, porque se vocês quiserem montar um PC Gamer em 2020, vai ficar muito complicado. Falou, galera! Fique com Deus e até mais! Fui! Fique com Deus e até mais! Obrigado.